Se você fosse um homem, compreenderia a loucura e alegria de ficar com os amigos Pela madrugada lembrando aquele gol da última pelada E ficar acordado, feliz e cansado num boteco qualquer, bebendo o que tiver Pra depois reunir os pedaços, voltar pros seus braços como estiver Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher Se você fosse um homem, compreenderia a loucura e alegria de ficar com os amigos Pela madrugada lembrando aquele gol da última pelada E ficar acordado, feliz e cansado num boteco qualquer, bebendo o que tiver Pra depois reunir os pedaços, voltar pros seus braços como estiver Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher Keo, meu amor, fosse um homem... A CIDADE NO BRASIL